É isso gente, estou aqui na Paulista, dia de chuva, então vem comigo pro rolê, que eu acho que vai ser legal, hein? Sábado 29 de janeiro 2022. Chuva em São Paulo, bora! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí temos também os Instagramers, né? Nada como uma boa foto da mais paulista de São Paulo, né? Pra ficar bonito nas redes sociais. Até em dia de chuva. E sim, além dos barzinhos, temos food trucks. Tchau. 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 Eita que fecharam os escadões da Gazeta aqui Só pra ninguém sentar Sacanagem, hein? Galera ficava toda sentada aqui Eita que fecharam os escadões da Gazeta Eita que fecharam os escadões da Gazeta